O Campeonato Brasileiro vai começar, e começa como costuma ser anualmente, de uma forma discreta, sem a devida atenção, sem o devido destaque. Sofre com a concorrência de outras competições em andamento, no caso da Libertadores, com alguns times já eliminados, outros brigando pela classificação e, evidentemente, preocupados com o sertão internacional. É ofuscado também pela Copa do Brasil, que já entra em confrontos perigosos para times da Série A, tanto que alguns até já ficam pelo caminho a essa altura. E também com a ressaca dos campeonatos estaduais, torneios de importância menor em relação ao campeonato da Série A, mas que tem o seu grande momento, o único momento, de euforia justamente dias antes, uma semana antes aproximadamente, na primeira rodada do campeonato. Ainda não conseguimos, no Brasil, desenvolver uma maneira de fazer com que essa competição seja realmente valorizada. Inclusive, de forma estranha, a CBF coloca uma premiação para a Copa do Brasil superior à do Campeonato Brasileiro, que é um torneio mais difícil, 38 rodadas, é bem mais desgastante, muito mais desafiador do que um mata-mata, evidentemente. Talvez seja o único lugar do mundo onde isso aconteça. O fato é que, embora tenhamos desde 2003 o Campeonato Brasileiro em pontos corridos, com 20 clubes desde 2006, fica evidente que ainda aqui no Brasil falta um pouco mais para que o futebol consiga amadurecer com relação a essa fórmula de disputa, fazendo com que o campeonato se torne mais rentável, mais valorizado, até porque esse é, essa é a competição que garante calendário aos clubes. Se não fosse o Campeonato Brasileiro, evidentemente, alguns times ficariam sem atividade meses antes do encerramento de cada ano, de cada temporada, como era há algum tempo. Mas começaremos mais uma vez o Campeonato Brasileiro de uma maneira muito mais discreta do que deveria ser e a competição só vai engrenar mais adiante. Ainda estamos engatinhando nesse terreno. Saudações.